Olha o bloco de sujo Mas que traz alegria Para o povo sambar Olha o bloco de sujo Vai batendo na lata Alegria barata Carnaval vai pular Plac, plac, plac Bate a lata Plac, plac, plac Bate a lata Plac, plac, plac Se não tem tamborim Plac, plac, plac Bate a lata Plac, plac, plac Bate a lata Plac, plac, plac Carnaval é assim Lá, 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 lá Olha o bloco de sujo Que não tem fantasia Mas que traz alegria Para o povo sambar Olha o bloco de sujo Vai batendo na lata Alegria barata Carnaval vai pular Olha o bloco de sujo Que não tem fantasia Que não tem fantasia Mas que traz alegria Para o povo sambar Olha o bloco de sujo Vai batendo na lata Alegria barata Alegria barata Carnaval vai pular Plac, plac, plac Bate a lata Plac, plac, plac Bate a lata Plac, plac, plac Se não tem tamborim Plac, plac, plac Bate a lata Plac, plac, plac Bate a lata Plac, plac, plac Cernambau é assim Olha o bloco de sujo Que não tem fantasia Que não tem fantasia Mas que traz alegria Para o povo sambar Olha o bloco de sujo Vai batendo na lata Alegria barata Carnaval vai pular Olha o bloco de sujo Que não tem fantasia Mas que traz alegria Para o povo sambar Olha o bloco de sujo Vai batendo na lata Alegria barata Carnaval vai pular Plac, plac, plac Bate a lata Plac, plac, plac Bate a lata Plac, plac Se não tem tamborim Plac, plac, plac Bate a lata Plac, plac Bate a lata Plac, plac Cernambau é assim Plac, plac, plac Bate a lata Plac, plac Bate a lata Plac, plac Se não tem tamborim